... do requerimento 19 de 2019, que solicita informações de caminhão de lixo que está sendo utilizado pela Prefeitura. Autoria do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Com a palavra o vereador José Lázaro. Gostaria que fosse ouvido na íntegra essa resposta, por favor? Sim. Resposta ao requerimento número 19 de 2019. Venho, por meio deste, informar que o caminhão da Prefeitura Municipal de Aguaí quebrou na ocasião. Sendo assim, a empresa Mariane Bertolin, locação de máquinas e equipamentos Eirele EPP, emprestou o caminhão ao município durante seis dias, até o conserto estar concluído. Atualmente, a coleta já está sendo realizada pelos caminhões da Prefeitura Municipal. Certo de sua compreensão, me coloco à disposição o arquiteto Daniel Garcia Cobra Monteiro, secretário municipal de Planejamento, Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A resposta do requerimento ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício. Executivo. Executivo encaminha a resposta de requerimento número 20 de 2019, que solicita informações sobre a troca dos rastreadores dos veículos da Prefeitura, de autoria do vereador Odair Costa da Silva. Resposta do requerimento. Em atenção ao despacho de vossa senhoria, exarado no documento referenciado, informo que, conforme previsto na cláusula quinta do contrato 57-2018, referente à contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento via satélite dos veículos da frota municipal, estabelece que, constatando irregularidade no objeto contratual, a contratante poderá determinar sua substituição ou reincindindo a contratação. Dois. Ocorre que, após a instalação dos equipamentos, verificou-se que o rastreamento não estava ocorrendo como deveria, devido a falhas geradas pela antena do equipamento, sendo que a empresa, mesmo antes de ser acionada, propôs substituir todos os equipamentos, sendo que esta mudança ocorreu sem gerar custos para a prefeitura. Três. A título de conhecimento, informo a vossa senhoria que, com a implantação do sistema de rastreamento e com informações gerenciais que o mesmo fornece, foi possível identificar e extinguir duas rotas do transporte rural do período noturno, sendo que estas viagens, além dos gastos devido ao desgaste natural do veículo e combustível, geravam diariamente 16 horas extras para motoristas, totalizando anualmente com estas horas um valor aproximadamente de R$ 35 mil. Quatro. Considerando que o valor anual do contrato pelo rastreamento é de R$ 41.870,40, já se justifica a implantação do mesmo. Mariano Ferreira Martins Neto, gerente de transporte. A resposta do requerimento ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício. Executivo. Executivo encaminha a resposta de requerimento 25 de 2019, que solicita informações sobre os custos mensais com as estações de tratamento de água e esgoto, de autoria do vereador Luiz Carlos Marreiro. Resposta ao requerimento 25 de 2019. Venho por meio deste informar sobre os questionamentos do requerimento acima sobre gastos em estação de água e estação de tratamento de esgoto. Estação de tratamento de água, gasto mensal, R$ 323.360,00. Estação de tratamento de esgoto, R$ 41.628,00 mensal. Certo de sua compreensão, me coloco à disposição, arquiteto Daniel Garcia Cobra Monteiro, secretário municipal de planejamento, serviços urbanos e meio ambiente. A resposta do requerimento fica à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Pareceres nº 64 e 65 de 2019. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação ao Projeto de Lei nº 27, de 2019, que concede reajuste salarial aos servidores do Poder Legislativo e da outras providências. Encaminho o Projeto de Lei nº 27, barra 2019, à ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 42, de 2019, vereador Ricardo Guinan, à equipe de controle de vetores pelas ações realizadas no combate à dengue. Senhor presidente, desde o início do ano, a equipe de controle de vetores da Prefeitura Municipal tem realizado um ótimo trabalho no combate à dengue, seja com ações diretas, como nebulização, com veículos e com máquina costal, mutirão catatreco, seja através de campanhas de conscientização e distribuição de panfletos pelo município, além de ter realizado parcerias com o setor ambiental da Prefeitura e pelo consórcio CEMIL, que também tem atuado em Aguaí. A atuação da equipe de controle de vetores está sendo presencial no controle da dengue em Aguaí, mesmo com várias situações no município que dificultam o trabalho de combate à dengue. Toda a equipe deve ser parabenizada pelo esforço e dedicação em suas atividades para manter a população livre da dengue. Diante do exposto, apresento à mesa, ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, apresente moção de aplausos à equipe de controle de vetores pelas ações realizadas no combate à dengue. Requeiro que se dê conhecimento aos homenageados, transmitindo-lhes sinceros cumprimentos desta Casa de Leis pelo excelente trabalho. Sala das Sessões, vereador João Silva, Edilson Ricardo Ferreira Guinan, vereador. Encaminho a moção de aplausos número 42, de 2019, à hora do dia da próxima sessão. Indicação 156, de 2019. Vereador Ricardo Guinan, realizar campanha de conscientização no trânsito no município de Aguaí. Com a palavra o vereador Mineirinho. Gostaria que todas as suas indicações venham na íntegra para mim, por favor. Obrigado. Qual que o senhor quer, Mineirinho, por favor, novamente? Todas. 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 Senhor presidente, eu vou ler a do presidente aqui. Considerando que o trânsito em Aguaí é muito perigoso, pois há o desrespeito das leis de trânsito por parte de motoristas, ciclistas e pedestres, sendo que todos têm sua parcela de responsabilidade nesse assunto. Considerando que é necessário realizar ações em vários setores, como conscientização das crianças e alunos nas escolas, parceria com a Polícia Militar para dar orientação à população, distribuição de panfletos e cartilhas sobre trânsito, rádios e outros meios de comunicação, além de estudar a possibilidade de realizar parcerias com órgãos de trânsito, como o DETRAN. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e realize campanhas de conscientização no trânsito para toda a população. Sala das Sessões, vereador João Silva, vereador Ricardo Guinan. Indicação 157 de 2019, vereador Mineirinho do Posto. Reitera a indicação que solicitou a instalação de lâmpadas nos postos de iluminação na Avenida Nova América. Sr. Presidente, considerando vários pedidos de munícipes e funcionários das empresas situadas na Avenida Nova América para que seja feita a instalação das lâmpadas nos postos de iluminação, considerando também que a iluminação pública da Avenida em questão é importante não só para garantir a visibilidade das pessoas que por ali transitam à noite, mas também a sua segurança, considerando ainda que além de melhorar a segurança pública, uma boa iluminação auxilia as empresas situadas no local, pois necessitam do máximo de iluminação possível para facilitar o trânsito de funcionários e veículos de carga no período noturno. considerando que este vereador já solicitou providências em relação ao assunto, mas que não foram atendidos pelo Executivo, reitera ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da Municipalidade e providencia a instalação de lâmpadas nos postos de iluminação da Avenida Nova América, sala da sessão, ex-vereador João Silva, Mineirinho do Posto, vereador. Indicação 158-2019, vereador Mineirinho do Posto. Solicita a construção de muro ao redor da Escola José Legaspe Moinha. Senhor Presidente, considerando que muitos pais de alunos da Escola José Legaspe Moinha vieram até este vereador que subscreve reclamar da segurança de seus filhos na escola, tendo em vista que o alambrado está cortado em várias partes em volta da escola, sendo que em alguns trechos estão remendados com um arame farpado, podendo ocasionar um sério acidente com as crianças. Considerando que a diretora da escola também já solicitou, através de ofício, encaminhada à Prefeitura Municipal no ano de 2017, mas até o presente momento o Executivo não atendeu à solicitação de construir um muro em volta da escola, considerando ainda que o muro, além de manter a segurança dos alunos, também pode evitar que a escola seja invadida e tenha seus bens roubados ou depredados, de antes do exposto, indico ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da Municipalidade e providencie a construção de muro ao redor da Escola José Legaspe Moinha. Sala das Sessões, vereador João Silva, 16 de abril de 2019, Mineirinho do Posto, vereador. Indicação 159 de 2019, vereador Mineirinho do Posto, solicita a coleta de lixo na zona rural de Aguaí. Senhor Presidente, considerando diversos pedidos de moradores da zona rural de Aguaí para que o caminhão de lixo da Municipalidade recolha periodicamente o lixo doméstico das residências, considerando que o acúmulo de lixos gera sérios transtornos para moradores e, principalmente, mau cheiro, proliferação de insetos e bichos peçonhentos, indico ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da Municipalidade e providencie para que o caminhão de lixo passe periodicamente nas estradas municipais da zona rural de Aguaí para o recolhimento do lixo doméstico. Sala das Sessões, vereador João Silva, vereador Mineirinho do Posto. Indicação 160 de 2019, vereador Mineirinho do Posto. Solicita a construção de um muro ou a instalação de grade na quadra poliesportiva localizada no bairro Cidade Nova. Senhor Presidente, considerando que a quadra poliesportiva localizada no bairro Cidade Nova, ao lado do posto de saúde, está em estado de abandono e, além de impedir os munícipes de utilizarem para a prática de esportes, tornou o lugar perigoso por estar sendo utilizado por usuários de drogas e moradores de rua, considerando que muitos moradores reclamam da segurança no local e que estão com medo de serem assaltados ou ocorreram um crime pior. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie a construção de um muro ou instalação de grade em volta à referida quadra. Sala das Sessões, vereador João Silva, Mineirinho do Posto, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Milanese. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lida na íntegra a indicação número 161, barra 2019, e mesmo porque eu estive lá no CELTRA por dois dias fazendo esse levantamento lá, por gentileza. Indicação 161, 2019, vereador Luiz Antônio Milanese. Solicita a reforma do CELTRA. Senhor presidente, considerando que no CELTRA, Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano, José Alves, que no dia 6 de agosto completará 37 anos de vida, tem vários problemas a serem solucionados em todas as edificações. considerando que o CELTRA é o local ideal para a prática de esportes, como jogos, com bolas, natação, entre outras atividades de lazer, considerando que esse vereador que subscreve foi até o local e deparou com um asfalto deteriorado, precisando de recapeamento, todos os banheiros precisam ser consertados, tanto os banheiros da sede do CELTRA, quanto os da piscina e do estádio. A sede social da melhoridade precisa ser reformada às salas onde faz crochês, pinturas e etc. Precisa colocar telhas novas e trocar as que estão quebradas, devido ao vazamento de água na sala da professora. Precisa colocar vidros nas janelas, retirar os pássaros que têm acesso à sede do CELTRA, além da água não subir até a caixa d'água do prédio da entrada. O alambrado em volta da piscina também está danificado, precisando ser trocado. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade para que se faça a reforma urgente do CELTRA, iniciando-se pela sede social da melhoridade, por ser um grupo de mulheres que necessitam de suas atividades de lazer diárias e precisam do apoio da administração municipal. Sala das Sessões, vereador João Silva, 17 de abril de 2019, vereador Luiz Antônio Milanese. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Nair da Chácara. Gostaria que fosse lido na intro, por favor, a indicação 162 e a 163. Indicação 162, vereador Odair da Chácara. Solicita a reforma de bancos e brinquedos de madeira e a instalação de novos aparelhos de ginástica na Praça da Vila dos Aposentados. Senhor presidente, considerando que a praça localizada na Vila dos Aposentados existem bancos e brinquedos de madeira que estão em mau estado de conservação, sendo que a madeira está deteriorada e com algumas partes quebradas, considerando ainda que na referida praça tem uma academia ao ar livre, mas que também precisam ser consertados e instalados novos aparelhos de ginástica para melhor atender os anseios da população, indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade para que se faça a reforma dos bancos e brinquedos de madeiras e instale novos aparelhos de ginástica na Praça, localizado na Vila dos Aposentados. Sala das Sessões, vereador João Silva, Odair da Chácara, vereador. Indicação 163, 2019, vereador Odair da Chácara. Solicita a instalação da fiação elétrica, troca dos refletores e reforma da quadra da Vila São José, papelão. Senhor presidente, considerando que a quadra do papelão no bairro Vila São José está em mau estado de conservação, havendo a necessidade de reformar o piso da quadra, bem como sua pintura para a demarcação das linhas, considerando ainda que a fiação elétrica da iluminação da quadra foi roubada, devendo assim ser instalada uma nova fiação e também seja feita a troca dos refletores da quadra. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie a instalação de fiação elétrica e a reforma da quadra da Vila São José. Sala das Sessões, vereador João Silva, Odair da Chácara, vereador. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Passaremos a ordem do dia. Pela ordem. Com a palavra o vereador Sérgio Martucci. Sr. Presidente, na data de hoje, gostaria de deixar aqui para o senhor como presidente da casa, como veio aqui algumas respostas de requerimento, na data de hoje, senhor presidente, eu peguei aqui, a gente está aqui com mais de 20 requerimentos, com prazo vencido, e eu tenho dois requerimentos aqui, o 21 de 2019, com 24 dias atrasados, e o número 10 de 2019, com 39 dias atrasados. Tem outros requerimentos de outros vereadores aqui, com datas maiores vencidas, e até com um pouco menos de datas vencidas. Então, tem algumas aqui, que depois eu vou falar mais no final da sessão, por ter o direito depois de falar. Então, gostaria que o senhor pegasse essas cópias aqui, de requerimentos, números, e eu sei que os funcionários aqui da Câmara têm cobrado ao máximo. Eles têm feito o trabalho deles aqui. Mas o senhor, como presidente da casa, ir até a prefeitura também, nos departamentos, e cobrar para nós vereadores a resposta o mais urgente possível para a casa. Sim, senhor vereador, toda semana a gente faz isso, a gente está cobrando... Eu peço diretamente para o senhor, e volto a falar, os funcionários têm ligado, têm se comunicado, por todos os dias, a cobrança. Mas existem alguns aqui, que depois, no momento, eu falarei. Muito obrigado. Mais algum vereador? Olá, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mineirinho. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, novo vereador, guarda municipal, senhor presidente. presidente, gostaria de estar falando aqui a respeito da medicação da escola Legaspe Moinha. Estive lá semana passada, estive conversando com a diretora da escola, Isabel. Ela me mostrou o problema da situação que se encontra ao redor daquela escola. e ela me falou que não vem de hoje aquele problema de muito tempo. Em 2017, ela fez um ofício e vários já requerimentos e já mandou para o senhor Gilberto para estar tomando providência a respeito da segurança daquela escola. Então, a situação daquela escola lá está muito complicada. Tem buraco lá que dá para passar uma pessoa em pé na alambrada lá em volta da escola. Outras partes lá amarrado com arame farpado, que é um risco também, a criança está ali brincando e se barrando no arame daquele e se cortar com o arame daquele enferrujado. e ela me falou que toda vez que acontece algum problema lá, que abre um buraco lá, que liga para o Dito Massal, que ele vai lá e resolve o problema, tenta resolver o problema. Tapa com o arame farpado lá para tentar amenizar para as crianças não saírem, a Evandos entrar da escola. Então, eu fico aqui na minha cobrança. Já faz em 2017, já está indo para mais de três anos que ela fez esse ofício, fez o requerimento, mandou para o senhor Gilberto, até agora não deu nenhuma resposta para ela quando que vai arrumar, quando que vai fazer. Ali, alambrada, eu tenho certeza que não adianta, não resolve o problema. Ali o que tem que ser feito é um agrade ou se não um muro. Então, fica aqui o meu pedido e minha cobrança aqui que possa estar ajudando essa diretora, não só ela, mas as outras escolas que, por exemplo, também que necessita e essa outra indicação que eu fiz também que é de frente à quadra lá, à polo esportiva na Cidade Nova, que está tudo rasgado, está tudo aberto, está se vindo de esconderijo de pessoa lá para andar indo de rua, para posar lá dentro, usar de droga, enfim, várias outras coisas. Então, fica o meu pedido aqui, minha cobrança, que possa tomar providência e ajudar a diretora da escola para estar evitando a ter um risco pior, uma criança fugir, sair, ir embora, acontecer o pior, ou alguém entrar na escola e pode acontecer o pior com a criança daquela, inocente. Fica aqui o meu pedido. Muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edinho Marti. Boa noite presente, mesa diretora, novos vereadores, público presente. Senhor presidente, eu acho que deveria dar uma verificada nessa indicação do novo vereador Mineirinho, porque a escola Moinha, salvo engano, ela está em obra e o valor orçado é uma das maiores obras do município, se não me engano, quase um milhão e meio de reais. Então, eu acho que tem alguma coisa errada. Acho que a diretora está na escola e não está vendo que a escola dela está sendo reformada, então, deveria avisar ela ali que algum problema está acontecendo, porque a escola está em plena reforma, é uma das maiores obras da gestão do atual governo e ela reclamando que não está sendo feita, alguma coisa errada tem aí, se possível, em terceira, junto à escola, para poder resolver o problema, porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Se reforma, o pessoal fala que não está bom, acho que é possível uma melhor compreensão desse tipo de reclamação que a diretora trouxe ao novo vereador aqui. Acho que é importante verificar isso de uma forma mais aprofundada. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? senhor presidente. Com a palavra do vereador Marreiro. Senhor presidente, aos nobres vereadores, senhoras e senhores, eu vi aqui essa moção, senhor presidente, que o senhor fez aqui, eu estive no pronto-socorro semana passada, inclusive, com meu filho, que foi internado por causa de dengue. Então, eu vejo o senhor fazendo moção de aplauso. Eu acho que nós temos que primeiro cuidar da cidade, porque a coisa não está engraçada, não. No dia que eu estava lá com o meu filho, tinha umas dez pessoas com dengue lá, só durante o período que eu estive ali. Depois, até quero agradecer ao vereador Edinho Marti, que no outro dia também eu chamei o Edinho lá para que ele pudesse ver e ajudar a resolver os fatos que estavam acontecendo lá. Naquele dia, tinha quatro pessoas na fila de espera e não tinha vaga. Simplesmente, não tinha vaga. Inclusive, entre eles, o meu filho. Não por ser meu filho, mas só que eu vim a conhecer os fatos porque coincidiu do meu filho estar sendo atendido lá, então, acabei vendo aqueles problemas, convidei o vereador Edinho Marti para ir até lá para nós ver se resolvia. E, no entanto, o vereador ligou lá em São João e conseguiu, não é, vereador, as vagas para os quatro lá naquele momento. Então, eu quero até te agradecer do apoio que você deu, mas isso significa que quando a gente fala alguma coisa aqui, a gente não está brefando, é real. Então, eu acho que o fato de precisar o vereador ligar para conseguir vaga, isso não pode nem existir, isso aí não faz parte nossa, nós não podemos tomar essas iniciativas, mas, pelo fato dos acontecimentos, inclusive, tinha pessoas lá com câncer e não tinha vaga, simplesmente, então, aí acontece que a gente fica pensando, como que depois que, inclusive, até nem foi eu que liguei, quem ligou foi o vereador Edinho, como que depois que liga e se apresenta como vereador, eles arranjam as vagas, eu quero dizer que, então, não estaria faltando. Então, mas, de toda forma, eu agradeço o vereador pelo apoio que deu. Agora, voltando à questão da dengue, na semana passada eu quis falar aqui, não queria falar nada para prejudicar ninguém, simplesmente para alertar, porque ali no Montevidéu, ali no Montevidéu, aquela crexinha, está um caso, um caso sério ali, porque aquela crexinha foi fechada e foi abandonada, foi abandonada, ali estão, a menos que essa semana foram lá e limparam, a semana passada, depois de segunda-feira, aí eu não estou sabendo, mas aquilo ali é um criame de dengue ali que não tem acerto. Então, aproveitando dessa deixa, eu quero falar ali do bairro Montevidéu, ali que está um abandono, aquilo ali agora virou um caso sério. Aquela rua do meio ali, que é a rua João Silva Barbosa, o que é buraco que tem naquela rua, dá até vergonha de passar naquela rua e saber que a gente é vereador morando no bairro, porque não é por eu estar ali, mas é um caso muito grave, então eu gostaria muito que a prefeitura tomasse as providências de não só lá no Montevidéu, mas a cidade em si, a cidade está feia. Eu vi hoje, até hoje eu vi, parece que estão aí fazendo um tapa-buraco aí, eu até fiquei contente quando vi aquele trabalho lá, mas gostaria que lá no bairro fosse para lá ver aquilo lá, porque só naquela rua ali deve ter de seis a oito buracos num pedaço de rua ali que dá o quê? Uns 200 metros, 300 metros. Então, eu gostaria que as coisas fossem visto com os olhos melhor, porque não é hora de nós dar os parabéns aí não, pelo trabalho que estão fazendo na cidade, apesar que a gente vê que estão trabalhando, mas até então o primeiro trabalho que eu vi fazer também foi na Vila Braga, naquele fumacê ali. Também eu entendi, porque ali mora o prefeito, então é claro, ele vai cuidar da região dele primeiro, mas só que tem uma coisa, fez o bairro dele, vamos sair correndo e vamos fazer dos outros também. Então, porque não é só ali que merece ser feito esse trabalho, não. Muito obrigado. Sr. Presidente, pela ordem, por gentileza, dentro da citação que houve, eu gostaria só de cumprimentar as palavras do vereador Marreira. Realmente, na semana passada, o novo vereador me chamou para acompanhá-lo no pronto-socorro e o primeiro cuidado que nós tivemos não foi de ligar em São João pedindo vaga especificamente para paciente X ou Y, porque a gente sabe o que isso pode desencadear. O cuidado que nós tivemos foi de ligar para a administração da Santa Casa e dizer, por favor, cumpra-se o contrato que a Guaí tem assinado com vocês. Nós temos casos de dengue hemorrágica dentro do pronto-socorro, temos casos de trombose dentro do pronto-socorro, temos casos de oncologia em fase terminal dentro do pronto-socorro e os médicos estavam durante toda a noite solicitando essas vagas, inclusive com registros de apontamentos de horário de ligação, médico que conversaram, etc, 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 e as vagas não estavam sendo disponibilizadas. Então, tomamos o cuidado de ligar diretamente à administração para que eles cumprissem efetivamente o que preza o contrato entre o município de Aguaí e a Santa Casa de São João da Boa Vista, que os casos emergenciais que necessitam de transferências sejam de fato realizados. E eu acho que foi isso que eles procuraram atender, mas o que nos causa constrangimento é que os médicos da nossa Santa Casa, eles pedem durante uma noite inteira essa transferência e eles não o fazem. É preciso fazer uma cobrança mais incisiva para que eles cheguem e atendam esses pacientes. Então, nós aqui nessa casa já fizemos um ofício à Santa Casa, nós estamos aguardando o retorno disso e eu acho que alguma atitude tem que ser tomada em relação a isso. Porque os médicos de Aguaí estão cumprindo o papel deles, pelo que a gente vê. Porque eles tiveram cuidado de nos mostrar, inclusive, todos esses apontamentos e todas as solicitações feitas dessas vagas que estavam lá. Acho que nesse caso não interessa se era o filho do vereador Marreira ou o senhor João ou a dona Maria, o que interessava é que haviam pacientes em estados de emergência que os médicos de Aguaí avaliavam que seria necessária a transferência e essa transferência não ocorreu durante a noite quando deveria ter acontecido. Então, acho que isso aí requer um pouco mais de cuidado da gente e ver como esses procedimentos estão sendo adotados. Que realmente é lastimável o que vem acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Pelos, senhor presidente. Eu poderia fazer uma correção aqui dentro do meu pedido aqui. Que eu citei na medicação uma escola e é outra escola. Posso fazer uma correção? Sim, qual que é a escola? Refaz a indicação. Pode ser? Correção. Quero fazer uma correção. Pedir que eu falei outra escola, não tem nada a ver. Eu gostaria de fazer uma correção aqui da medicação e pedir a desculpa do que eu citei a escola da Moinha e não é a escola Moinha é a escola Zumira. Então, peço desculpa que eu citei outra escola e então não é a escola Moinha é a escola Zumira da Cidade Nova. Diretor Isabel. Sim. É isso aí. Muito obrigado. Tudo bem. Sr. Presidente, então retiro minhas palavras sobre o Moinha porque na verdade a gente pensava que era o Moinha que foi citado aqui e o Moinha estranhamente está passando por uma grande reforma. Obrigado, vereador, pela correção. Seja o mais breve possível para a gente resolver essas questões. Mais algum vereador deseja se manifestar? Mais algum vereador? Estamos dando continuidade aqui. passaremos a hora do dia. O senhor secretário fala a leitura das matérias. Moção de pesar número 40 de 2019. Vereador Odair da Chacra. Pelo falecimento da senhora Aparecida Stefânia de Barros. A moção de pesar número 40 barra 2019 está em discussão. Em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 41 de 2019. Vereador Igor Porte. Aguarda a civil municipal pelo salvamento de criança recém-nascida. A moção de aplausos número 41 barra 2019 está em discussão. Em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 28 2019. Vereador Igor Porte. solicita informações sobre a quantidade de combustível utilizado por ônibus após a implantação do sistema de abastecimento por cartão em complemento ao requerimento número 23 de 2019. O requerimento número 28 barra 2019 está em discussão. Em votação. senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 17 de 2019. Executivo. Altera o artigo 53 da lei municipal número 2432 de 2 de outubro de 2013 e da outras providências. O projeto de lei número 17 barra 2019 está em segundo turno de discussão. em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 24 de 2019. Executivo. Autorizo o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Serviço Social da Indústria SESI São Paulo visando a implantação de Sistema de Ensino e Continuidade de Atividades e da Outras Providências Correlatas. O projeto de lei número 24 barra 2019 está em discussão. Pela ordem, Gostaria com a palavra o vereador Igor Porte. Que possa lida a justificativa do projeto. Justificativa. em 2019 todos os sistemas educacionais de ensino quer no âmbito municipal, estadual ou federal deverão integralizar a adequação às bases nacionais comum curriculares BNCC para que em 2020 elas sejam totalmente implementadas da educação infantil ao ensino médio. Diante disso, o sistema SESI de ensino já utilizado em Aguaí também passa pelas adequações requeridas para propiciar o atendimento a novas diretrizes curriculares. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura está novamente solicitando a aprovação do convênio com o SESI incluindo materiais bibliográficos destinados a professores e alunos, bem como toda a intensa formação programada no referido convênio com as recentes atualizações que irão atender os requisitos do BNCC. Importante destacar o sistema SESI de ensino muito bem recepcionado por professores, pais e alunos atende atualmente mais de 4 mil alunos da rede municipal de ensino, com atividades em andamento propiciadas pela Lei Municipal 2788-2018, que a época passou pelo crivo desta Casa de Leis. Portanto, o anexo projeto de lei contempla milhares de alunos de nossa cidade que se utiliza do sistema SESI de ensino, saliente-se que o SESI é uma instituição brasileira sem fins lucrativos fundada em 1946, que está efetivamente incumbida de promover o ensino com a finalidade de buscar o bem-estar social, o desenvolvimento cultural e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, cuja reputação ético-profissional é notoriamente inquestionável. destarte, submetemos a apreciação dessa edilidade à proposta que segue. Contamos, assim, com a proverbial atenção de vossa excelência e nobres pares no tocante ao projeto de lei em pauta. José Alexandre Pereira Údia, prefeito municipal. por solicitação do vereador milanês, vamos ler aqui um apanhado na discussão do projeto. Realizações de 2018. Foi iniciada em fevereiro de 2018 a implantação do sistema SESI de ensino, cuja metodologia sócio-interacionista e apostilamento são exatamente os mesmos da escola SESI. Isso coloca a nossa cidade de Aguaí numa situação de vantagem no sentido de ampliar, modernizar e qualificar a educação em nossa cidade. a exemplo de cerca de 160 unidades escolares distribuídas em 112 municípios paulistas. Ao lado de um rico material destinado ao aluno, aos coordenadores pedagógicos e aos dirigentes educacionais, o SESI também propicia uma formação bastante detalhada para melhor compreensão do modelo, habilitando os professores para uma implantação bastante proveitosa. O SESI já vem adequando todo o seu modelo às novas diretrizes de bases nacionais comuns curriculares, que exige que em 2019 toda a preparação seja feita para uma implantação definitiva em 2020. Vale lembrar que o município conseguiu uma recuperação importante na avaliação do IDEB em 2018, atingindo 6,3 acima da meta, que era 6,2. sendo de fundamental importância aumentar o investimento em qualidade da educação, uma vez que uma nova avaliação ocorrerá no segundo semestre de 2019. Todo o esforço está sendo feito para alcançarmos novos patamares nos indicadores das avaliações externas. Foram contemplados 3.700 alunos desde a educação infantil até Fundamental 2, isso em 2018. mais de 270 horas de formação para professores, coordenadores e diretores, orientado para a elaboração de um projeto de formação continuada de docentes, sustentado nas necessidades da equipe escolar e contribuindo para que a escola seja um espaço de crescimento profissional permanente. Mais de 1.400 exemplares distribuídos entre professores, coordenadores e gestores, contendo todas as orientações necessárias à sua adoção. Palestras desenvolvidas com a equipe da coordenação, material específico para as disciplinas, matemática, língua portuguesa, história, geografia, ciências, inglês, artes e educação física. Número de livro por aluno, educação infantil, quatro anos, um livro, educação infantil, cinco anos, um livro, primeiro ao segundo ano, seis livros, terceiro ao quinto ano, quatro livros, sexto ao nono ano, oito livros. O projeto de lei número 24 de 2019 continua em discussão. Senhor presidente. A palavra do vereador Marreiro. Você poderia suspender a sessão por uns cinco minutinhos, por favor? Vocês querem discutir o projeto? Tudo bem. Boa noite. dando continuidade. O projeto de lei número 24 de 2019 continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria que você desse sete dias para nós ver certinho esse projeto aí. Isso aqui é para pedir visto do projeto. Isso. Tudo bem, eu concedo. Mais uma semana. Projeto de lei número 25 de 2019, executivo. autoriza o executivo municipal a realizar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 30.457,63. Projeto de lei número 25. Senhor presidente, poderia ler a justificativa desse projeto? Sim. Está na discussão já, né? Não, não. A justificativa Justificativa. A alteração orçamentária em tela solicitada pela Secretaria Municipal da Fazenda referente ao valor de R$ 25.457,63 justifica-se para o pagamento da última parcela do termo aditivo número 2 de 2018 firmado com a empresa RKM Sistemas Limitada ME. Assim, no exercício de 2019, será necessária a criação de ficha para a realização do pagamento em questão. Já a criação da dotação do valor de R$ 5.000,00 se faz necessário em virtude de operacionalização contábil de lançamentos pertinente ao convênio do transporte escolar. Contamos de start com a proverbial atenção de vossas excelências e nobres pares no tocante ao projeto de lei em pauta José Alexandre Pereira para hoje o prefeito municipal. Projeto de lei número 25 barra 2019 está em discussão. Sr. Presidente, só que gostaria só que fosse, eu não entendi o nome da empresa que foi lida. RKM. Como? RKM. É aquela empresa da educação lá. Pegava os dados da educação. O sistema de informatização da educação anterior. Continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com os votos contrários José Lázaro, Serginho Martucci e Marreiro. O projeto de lei número 26 de 2019 executivo autoriza convênios de cooperação técnica com a União representada pela superintendência da Receita Federal da oitava região fiscal. O projeto de lei número 26 barra 2019 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Pelosso, presidente. Com a palavra o vereador Mineirinho. Boa noite, novamente. Eu gostaria de estar mostrando aqui a respeito da indicação que eu fiz desde o ano passado e vem acontecendo a mesma coisa no decorrer do tempo. Eu gostaria que o Edmilson mostrasse para mim. Edmilson, por favor. colocasse para mim, por favor, o vídeo. E aí está bom, Edmilson. Obrigado, Edmilson. Então, eu cobrei aqui nessa câmara aqui a respeito desse vazamento de água que vem ocorrendo há muito tempo lá na bomba, lá, o lado do posto onde eu trabalho. Então, eu cobrei para os responsáveis, eles foram lá até o local, trocaram os registros, gastaram mão de obra com dinheiro com registro e perca de tempo. Por quê? Porque eu estive conversando com o responsável do que fez o serviço, falaram que compraram o registro num registro de boa qualidade, um registro que não é o suficiente para aquele local. Então, eu pergunto, enfim, foi só tempo, gasto, dinheiro jogado fora e a população que paga o pato. Então, isso vem ocorrendo desde novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, nós já estamos em abril. Eles foram lá, trocaram, mas não resolveram nada. Então, problema de boia, problema de registro que não dá conta, não vence. Então, diz que não tem dinheiro para comprar um registro. Então, todas as noites esse desperdício de água aí, aí o pessoal passa, a população passa, encontra o vereador, a cobrança vem em cima do vereador. Você não está vendo, vereador, o desperdício de água? Aí o que a gente pode? A gente fica com a cara de tacho, com a cara não saber onde enfiar, por quê? Que estão certos, você não pode lavar uma calçada, você não pode lavar um quintal, enfim, e aí desperdiça a água das 10 da noite às 6 da manhã. Você vai no local, você liga lá na bomba d'água, o telefone não atende. Enfim, diz que a campainha está quebrada. Será que também não tem dinheiro para comprar uma campainha para o pessoal que trabalha lá para escutar o telefone tocar? Então, eu fico aqui minha cobrança e que possa tomar uma providência e a falta de respeito com o consumidor ou que paga seus impostos, não poder usar uma água para lavar seu quintal, para lavar uma calçada, enfim, e o grande desperdício de respeito com a nossa população. Então, fica aqui minha cobrança e que toma providência, que troque esse registro, que faça a coisa bem feita. Nosso vereador aqui mesmo, tem vereador aqui que falou que tem que ser gasto o dinheiro no lugar certo, as coisas no lugar certo, não fazer as coisas para desperdiçar dinheiro. Então, essas coisas que eles fizeram lá, esse registro que trocou foi um desperdício de dinheiro, dinheiro jogado fora e tempo. Outra coisa, eu vou estar falando aqui também, a respeito das indicações que a gente fez aqui, outro vereador, e eu também fiz essa indicação a respeito dos coqueiros mortos, que está na avenida lá, da avenida lá da Rui Barbosa. Hoje, eu andei contando, só de um lado tem 13 coqueiros mortos, fora de outro lado. Então, será que não tem um responsável da prefeitura, enfim, que possa estar cortando aqui esse coqueiro, tirando aquele coqueiro morto que está lá, que está em situação perigosa, pode dar um vento, pode estar passando, caindo em cima de uma pessoa, de uma criança, ou de um carro, que se cair em cima de um carro, um coqueiro daquele, faz um estrago, a velocidade do carro, do automóvel, e a velocidade do coqueiro que cai em cima, quem vai pagar, vai arcar com a despesa a respeito desses coqueiros. Então, desse prejuízo que a pessoa vai ter. Então, já foi pedido aqui nessa Câmara, não só por mim, mas por, acho que, mais vereador que fez o pedido aqui nessa Câmara. e até agora não foi resolvido o problema. O que eu escutei que me falou é que a prefeitura não tem pessoa apropriada para tirar um coqueiro, para cortar um coqueiro, mas só que não é um coqueiro, acho que já tem mais de 25 coqueiros mortos ali de um lado e de outro. Então, só hoje, eu contei de um lado e tem 13. Só do lado, da rua lá de baixo tem 13 mortos. e cada dia que passa a situação dele está ficando pior, que ele vai aprudescendo e vai virando ponta cabeça o coqueiro. Está se vindo de esconderijo, de rato, de passo, chocando lá daqueles coqueiros. Então, enfim, talvez vai acontecer o pior. Isso que eu tenho de cobrar e muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador? Vila, ótimo. Com a palavra o vereador José Lázaro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes. Senhor presidente, hoje, eu vou falar sobre um problema de um moço esportista aqui da nossa região. Eu quero fazer um apelo a todos os vereadores, ao nosso prefeito, o Nê, ao Gilberto, que é o nosso diretor de esporte. esse moço me procurou, estou há uns dias aí agora, Irley, é conhecido os senhores todos aqui, tenho certeza. O Irley é o seguinte, ele nunca consegue uma ajuda para um evento que ele vai participar, de nada, nem de transporte, nem de uma camiseta com o nome de Aguaí, que ele representa o Aguaí. Esses dias, para ele participar, teve que escrever na hora do evento, porque ele não podia, sem ter uma representação, teve que escrever o nome de Aguaí, na camisa, a caneta. Então, esse moço tem passado aí as dificuldades, e ele já é. Ele é campeão nacional, campeão paulista e campeão sul-americano. Então, é um moço que vale a pena investir nele, fazer alguma coisa por ele. Então, eu queria fazer meu apelo aqui aos senhores vereadores, senhores pares, ao prefeito Nê e ao Gilberto, que é o diretor de esporte. Vê se faz alguma coisa por esse moço, ele vai participar de um evento internacional nesses dias aí. E ele não tem dinheiro nem para inscrição, porque é difícil mesmo. Quando ele faz alguma coisa, ele tira, faz rifa, faz alguma coisa para poder participar. E até hoje ele disse que não recebeu ajuda de Aguaí de nada. E ele está representando o Aguaí muito bem pelos títulos que ele tem. Quem quiser, se tiver alguma dúvida, ele falou que ele traz o título para mostrar tudo que ele participou, o que ele ganhou. Ele é difícil perder, ele parece que é um bom atleta. Então, fica aqui meu apelo, se puder fazer alguma coisa possível. É um moço que merece, que não está indo no caminho de droga, não está no caminho de bebida, de nada. Então, é um moço que só quer praticar esporte. É um moço bem popular, bom de se conversar, entende, pelo menos ajuda de alguma coisa para esse moço aí, ver se a prefeitura consegue aí. gasta tanto dinheiro no esporte aí, meio errado, precisava ajudar. O nome dele é Irley. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Odair da Chácara. Senhor presidente, mesa de diretoras, senhores vereadores, plateia presente, internet, minha boa noite. Então, senhor presidente, só fazer um comentário dessa indicação que eu fiz lá do aposentado, o senhor mora lá perto, lá tanto tem os brinquedos das crianças como tem os aparelhos dos adultos lá. Precisava dar uma reforma tanto nos brinquedos das crianças e ver se tinha jeito de pôr mais algum aparelho lá para as pessoas fazerem uma ginástica deles lá, fazer o trabalho deles lá, que é muito importante. E a respeito ali da quadro papelão que eu falei a semana passada, fiz essa indicação hoje, mas sem muito aproveito. Eu falei com o diretor a semana passada, a prefeitura, o esporte, não tem dinheiro para reformar uma quadra. Eu achei muito difícil, lamentável escutar isso. Então, os munícipes que fazem o uso dessa quadra aí, eu lamento, mas eu acho que não é já que vocês vão ter a quadra de volta, não. Só isso que eu posso falar, porque o secretário, que é ele que deve saber, não tem dinheiro para reformar a quadra, para pintar, e se conseguir comprar uma tinta, não tem funcionário. Gente, toda a vida o funcionário do prefeitura pintou a quadra, reformou a quadra. então, eu só falo uma coisa, eu acho que não está tendo administração. Isso é o pior, não adianta falar que não tem isso, tem aquilo. Precisa, porque eu acho que o secretário não entende de campo de futebol, não entende de quadra, que são dois anos e quase dois anos e quatro meses já passando, não reformou uma quadra, não reformou um campo, não pintou uma quadra. Gente, e se fosse para cobrir e fazer uma quadra, será que vão fazer? Se não conseguem pintar? Mais indicação que nós fizemos daquele bom gosto, o vereador Cezinho, eu, Mineiro e outros mais, nada foi feito. Agora, a segunda conversa própria, o diretor falou que não tem dinheiro. Oi, então, como é que nós está nossos esportes? Agora, para comprar carro zero para o esporte, tem dinheiro. para pagar uma liga para um campeonato de 150, 160 mil, tem dinheiro. E agora, e os outros campeonatos? Não é só o amador que é campeonato. E o veterano? E os masters? E as crianças sub-10, sub-12, sub-14? E aí? Nada é feito? Ô, gente, vamos ser realistas. Vamos ter que chegar e falar a verdade para quem está precisando falar. e falo mais uma coisa, gente. Estava o Carlo lá do Guaçu, do César, sei lá, parece que mandaram embora, vi falar que tem uma mulher no lugar dele, não sei se é daqui, parece que até de fora vi falar também, eu não vi, não tenho certeza. Mas, gente, o Tatu está ali na mesma Secretaria de Educação lá de... Ô, põe o Tatu no esporte, gente. Ele entende arrumar um campo, ele entende de campeonato e vai gastar muito menos, gente. Ele sabe o que precisa fazer. Então, eu jogo um dinheiro fora e aí não tem dinheiro e não faz nada. Gente, nós não temos uma área de lazer para os jovens, para os adolescentes. Cadê o esporte? Não tem nada. Nada. Só o Armandão que é que ele treina lá, que o campo é da Prefeitura, eu, que tenho um campo particular, que graças a Deus consegui ter, a pessoa vão lá, 50, 60, 70 pessoas, todos, sábado, e agora, e se nós não fizesse isso? Se eu não tivesse que ir em campo, o Armandão nasce lá, aonde o pessoal estava indo? Cadê os másteres, os veteranos? Todos os veteranos, o Carlinho e o Sr. José ainda comentam, se não fossem nós, a cidade estava morta, porque se tem veterano agora aí, graças a, o Armandão e eu, e o César, que também, que cuida lá do clube de campo, o clube de campo é uma coisa já particular. Então, nós precisamos ver essas coisas. E nós tem que, a peça também, apoio de todos os vereadores, gente, para nós lutar por esses esportes aí, tirar os adolescentes da rua, tirar os jovens e ter o que fazer, gente. Não tem nada que fazer nesse Aguaí dia e domingo. Fala para mim o que eles vão fazer. Crama, saúde, problemático, quando não é aqui é São João. Esporte não tem, cultura não tem, não sei o quê. O que nós estamos tendo em Aguaí? Gente, está muito difícil, mas desculpa, boa noite, muito obrigado a todos. Mais algum vereador? Deseja se manifestar nas explicações pessoais? Com a palavra o vereador Marreiro. Senhor presidente, aos nove vereadores, senhoras e senhores, se falando de esporte, ouvindo você, vereador Dair, falando aí, eu quero... eu quero fazer uma pergunta aqui, se alguém até puder me informar, eu até agradeço. O ano passado, você falou aí de 160 mil de gastos, mais ou menos, que teve lá, 150, e pouco. Ficou o campeonato do ano passado, não ficou terminado? Ficou faltando os veteranos de 50? era para ter o de 50, o Master não teve, e fez um campeonatinho à parte lá, acho que não devolver o resto do dinheiro, isso é o que eu fiquei sabendo. Só uma parte, não teve por falta de time. essa parte eu não fiquei sabendo, porque eu fiquei sabendo que no final parece que foi um campeonato que nem deu a quantidade de time que era, que tinha que ser cumprido pelas leis. então isso aí não é preciso haver certinho, vou entrar até com requerimento, pedindo os nomes dos times que jogou na final, no lugar dos veteranos, porque aquilo lá já foi um caso sério, e agora se não se não terminou, se não conseguiram, então eu gostaria de saber quantos times jogou no final, para nós ter a certeza de que o que pagaram realmente foi o total que está escrito no documento que deveria ser cumprido com as leis. mas eu agradeço o senhor, Dair, pela resposta que você deu aí, mas eu vou procurar saber porque me parece que no final não teve a quantidade de time que deveria ter sido. Desde o começo, desde o começo não vem sendo cumprido, agora será que o pagamento também não foi cumprido? Eu acredito que foi, a prefeitura não deixou de pagar, então é uma coisa que nós, vereador, temos que veriguar isso aí. Tanto está errado lá, quanto está errada a administração aqui também, porque se os times não jogou com os times completos, como é que paga o total completo? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que nós temos que correr atrás disso aí e ver, apesar de ter sido o ano passado. muito obrigado. Mais algum vereador? Como nenhum vereador mais deseja se manifestar, eu vou levar uma palavra ao vereador Serginho Martucci. senhor presidente, mesa diretora, senhoras e senhores presentes, ouvintes da internet, gostaria aqui de reforçar algumas palavras, alguns pedidos aqui e algumas cobranças que nós, vereadores, temos no dia a dia. Então, seja por redes sociais ou na rua, aonde for, sempre falo isso e eu não sei o que vem acontecendo e com relação à água, a falta da água toda hora na cidade nossa, as águas da cidade, uma hora falta, uma hora está suja, uma hora falta, outra hora está suja, amarela, escura a água da nossa cidade. Na minha casa falta água também e quando vem, vem suja também, conforme em toda cidade tem acontecido isso. E isso tinha parado, tinha se demonstrado que tinha uma solução. Agora, foi aprovada a SABES, a SABES já está vindo para a nossa cidade, já não está vindo a partir de agosto a cobrança nos carnês de IPTU, as cobranças que falaram que viriam, já existe alguma coisa, precisamos ver melhor as taxas a serem cobradas, mas tem que ter um, a gente tem um tratamento de água lá que dá para se fazer muito bem feito as coisas. Ah, mas a água sai limpa lá, sempre saiu limpa a água de lá, a água sai bem tratada de lá. mas não deixar faltar, então acho que falta algum puxão de orelha em algum setor que não está cumprindo com esse setor. Outra coisa que o vereador Marreira disse hoje também, com relação à moção de aplausos, eu acho também que não está na hora de fazer moção de aplausos no momento que a cidade está com uma epidemia de dengue, já teve outros anos, mas estamos vivendo um momento de epidemia de dengue que tem mais de 500 casos confirmados, eu acredito que se passe de mais de mil casos, eu acho que as pessoas estão trabalhando, mas eu acho que falta mais cobrança de mais pessoas no segmento de ajuda e no controle de vetores, eu acho que eles estão sim fazendo o serviço deles, naquilo que eles podem, o dia a dia. Semana passada, um morador aqui perto, próximo ao Poço do Major, me mandou uma foto que tinha um escorpião dentro da sua casa, até liguei para o vereador Cezinha, conversei com ele sobre a respeito, foram lá depois, então, assim, está tendo epidemia de dengue, a cidade está suja, está faltando limpeza, as pessoas têm que colaborar, mas também a prefeitura tem que fazer a parte dele, conforme foi dito aqui por nobres colegas aqui, dizendo a falta de limpeza nos devidos locais da cidade. e queria deixar o meu apoio aqui ao vereador Zé Lázaro, que disse sobre o Urlei, que é levantador de supino, ele tem vários títulos, brasileiro, paulista, sul-americano, enfim, eu acho que, sabe, o esporte de Aguaí já foi bom e poderia estar sendo muito melhor, o esporte está deixado de lado, como diz o Odair sempre, o Cezinha, as quadras abandonadas, os campos de futebol parados, falta de incentivo veterano, para os jovens aguaianos, Aguaí sempre teve o futebol como um espelho, o Cezinha sempre promove futebol, alguns torneios, Cezinha sempre tem vários times participando, o Odair como disse aqui na chácara dele, todo sábado, 70, 80 pessoas jogando futebol, então eu acho que a Câmara apoia, tem apoiado, mas temos que cobrar aqui, estamos cobrando, temos que cobrar, porque estamos sendo cobrados diariamente em relação ao esporte, então um moço desse representando Aguaí ter que pegar uma caneta para se submeter a escrever Aguaí, ô louco, é uma falta de respeito, com uma pessoa que leva o nome da nossa cidade, não só na região, no estado, no país, tudo quanto é lugar, é fora do país, então tem que ter o apoio nosso, tem que ter o apoio do município, e é o mínimo que se pode fazer, e gostaria que, como eu disse para o presidente no início da sessão, que eu tenho um requerimento que eu fiz aqui junto com o vereador Marreira, e está com 24 dias de atraso, solicitando informações sobre a ponte de madeira, a ponte de pau, que interliga o município de Aguaí, a Casa Branca, no bairro Orindjuva, e tenho, fomos até o local, tenho fotos de lá tiradas, e até agora não se veio uma resposta para essa casa aqui, e agora fiquei sabendo essa semana, e fui cobrado por moradores que lá, e por pessoas que transitam lá, outros vereadores aqui disseram também, o vereador Marreira, o vereador Cezinha, também foi solicitado, a ponte, a ponte, agora eu vi e recebi uma foto que chegaram lá na ponte e interditaram, jogaram caminhões de terra interditando a ponte, gostaria que o Ednil, sei se pudesse, colocar a foto para mim, por favor. Então, é esse tipo de foto, que eu recebi, essa foto que eu recebi interditando a ponte, então, eu gostaria de cobrar o administrativo, não que se respondesse, nem precisava ter a pressa de responder, mas a pressa de fazer esse algo, interditar a ponte, mas colocar lá um cronograma de obra que vai se fazer, porque ali é um trânsito, diz que a prefeitura de Casa Branca não está atendendo, não quer ajudar, mas vamos ver o que está acontecendo, porque tenho sido cobrado, sim, tenho sido cobrado diariamente. então, é aí a foto para vocês vereadores aí dar uma olhada também, se quiserem lá dar um pulo, e estou aguardando esse requerimento aqui, esse requerimento para que se venha logo, com o máximo de urgência, a resposta, porque eu acho que tem solução para essa ponte, conforme tem para o viaduto, tem no Montevidéu, a cidade está ficando cercada e só fechando, 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 o trânsito da cidade está caótico, está horrível o trânsito da nossa cidade, horário de pico, meio-dia, ou na hora de manhã, sete horas da manhã, meio-dia, seis horas da tarde, os trabalhadores do comércio, seja da zona rural, o trânsito está caótico, o trem parado na linha, então, é muito, está muito horrível, precisamos arrumar logo, e eu gostaria, sim, de fazer um comentário, eu recebi até um, um WhatsApp, me cobrando do número de casos de dengue, eu tenho o número de quatrocentos e poucos da última vez que foram chamados, eu falei que se passa de quinhentos, eu acredito que passa de quinhentos até de mil, é que as pessoas hoje não estão fazendo, eu tenho até uma pessoa da minha família que teve dengue até agora, foi num particular, e eu já pedi para que se notificasse, que se falasse, os médicos também, os laboratórios são obrigados a informar, né, então, é isso que eu teria, tem para falar, e deixar aqui minha, minha boa noite para aqueles que estão presentes aqui, e estamos aí, vereador, está toda hora à frente à população, sendo cobrado 24 horas, teve essa semana, também, eu parabenizo a, a igreja da Santa Cruz, na qual participamos lá, nas missas, de Lava Pés, na qual fazemos, tivemos uma participação, o prefeito esteve lá presente, também, falando, o padre falou sobre políticas públicas, sobre a campanha da fraternidade, então, fica aqui o agradecimento a toda a comunidade da Santa Cruz, que tem trabalhado muito pela população da nossa cidade, principalmente dos mais carentes. Sr. Presidente, é isso, boa noite, muito obrigado. Mais algum vereador deseja se manifestar? Pela ordem, Sr. Presidente. Com a pará, vereador Luizão, da farmácia. Sr. Presidente, Sr. Presidente, novos vereadores, guarda civil, sem black presente, TV Câmbio, YouTube, uma boa noite a todos, mais uma vez. Vou começar minhas palavras aqui, parabenizando. na sexta-feira, na sexta-feira, a Carlota, todo mundo, que foi um show mesmo, e muitas pessoas fora da cidade, participando, o estádio lotado, então, foi muito bonito, que também não deixa de ser uma ação cultural, também, com apoio da Prefeitura Municipal. Então, muito importante, parabéns a todos que envolvidos nesse projeto da encenação. o apoio aos atletas, a gente tem que concordar com o que foi dito aqui hoje, precisa de ser apoiado, o Erlei tem feito um belo trabalho, como outros atletas, aí também no município de Aguaí, que também tem feito um belo trabalho, e também não tem o apoio. A parte do esporte, infelizmente, desse desejar mesmo, não adianta eu vir aqui e querer defender, o que não tem defesa. Então, precisa melhorar bastante o esporte, concordo plenamente com os novos vereadores. A respeito do... Sempre que se questiona a organização de campeonatos, através da Liga, que é um valor alto, o que eu entendo, desde 2017, que o município próprio, para o município, ele sozinho, ele não consegue organizar um campeonato. Ah, mas é mais fácil, é mais barato, é não sei o quê. Por quê? Existe o desvio de função do funcionalismo público. E esse desvio de função pode acarretar em processos trabalhistas. Então, o município, os funcionários do esporte, eles não podem lá bandeirar, apitar. Então, por isso que se faz o convênio com uma Liga para poder fazer o campeonato. Se realmente não houve os jogos, não houve o campeonato e foi pago, isso daí precisa ser verificado, concordo também com os vereadores. Mas a questão da Liga, eu já falei em 2017, falei em 2018, falo novamente aqui. O município não tem condição de organizar. Não estou falando financeiramente, estou falando em pessoal. porque ocorre o desvio de função e nós, se a gente for pegar todas as ações trabalhistas que tem no município de Aguaí, nós vamos ver que 150 mil para pagar uma Liga é dinheiro de... que nem passa perto das indenizações trabalhistas que já foram pagas e que ainda vão ser pagas pelo município de Aguaí, que é muita coisa de milhões. A epidemia de dengue, a gente sabe que nós estamos sofrendo uma epidemia de dengue, justamente por causa... não seria a época de estar ocorrendo esses casos de dengue, mas a chuva, esse ano foi uma chuva temporona, vamos dizer assim, acima da média em meses que não eram acostumados. A gente não pode deixar de ilustrar o trabalho que está sendo feito, o catatreco, a limpeza da cidade, o esforço que está sendo feito para poder deixar a cidade limpa, longe de criadouros para o mosquito da dengue, mas a gente vê que falta participação também de alguns... da população, em parte da população. A gente vê bastante... bastantes pessoas do município trabalhando em prol dos daima, a gente vê também o descaso também da população em algumas situações. e que a gente... eu não quero comparar a epidemia de dengue de A, de B ou de C, de que ano que seja, mas a epidemia de 2015 para 2016, ela tem que ser lembrada o resto de nossas vidas para que isso não aconteça novamente o que aconteceu lá. E que a gente também fica muito preocupado com a quantidade de casos de dengue que tem no município, que é mais de 400, eu não tenho o número oficial, hoje, pelo menos, até falou na TV, em 340, mas a gente também sabe que os casos não são notificados, eu trabalho na farmácia o dia inteiro passando gente com sintomas, mas se não fizer o exame, se não detectar lá que está com a dengue, não dá para falar se é dengue ou se não é dengue. Então, tem que procurar, tem que notificar, às vezes, está tendo casos de dengue em bairros que não tem caso, a vigilância tem que ir, tem que pulverizar, tem que fazer o fumacê lá, esses dias estavam acontecendo na Vila Bom Gosto também. Então, se não notificar, às vezes, tem um bairro que não teve nenhum caso de dengue, notificou um caso de dengue lá, a vigilância vai fazer a pulverização, se não, não vai, vai ficar lá, Deus dará, porque não tem condição de fazer a cidade inteira. Então, onde tem os casos notificados, que vai lá nos quarteirões e faz, joga lá o veneno. Então, acho que é importante a gente salientar isso daí, que a epidemia de dengue está ocorrendo e que o trabalho não pode parar nem no inverno, como vem sendo feito ao longo de 2017, 2018 e 2019. E também que gostaria de deixar aqui uma palavra para os nossos colegas vereadores que estão embarcando para Brasília amanhã, o vereador Edinho, Guilherme e o Juan, que façam uma boa viagem e consigam trazer coisas boas aqui para o nosso município. Senhor presidente, era isso que eu tinha que falar, uma boa noite a todos e uma boa semana. Mais algum vereador? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Guto Moraes. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, só complementando aqui o que o vereador Luizão falou a respeito da dengue, passou no Jornal Nacional e em outras mídias também, que houve um aumento de 300% nos casos de dengues na região sudeste. Então, isso daí não é uma exclusividade da nossa cidade. tem cidades que estão em uma situação muito pior e realmente é uma preocupação muito grande, porque é um trabalho contínuo que tem que ser feito pelo poder público e pela comunidade. Esse ano, realmente, as chuvas atrasaram um pouco e esses casos aumentaram significativamente, mas são dados que passaram na quinta-feira, se eu não me engano, no Jornal Nacional, que a região sudeste está sendo mais afetada e com esse aumento em várias cidades de mais de 300%. Então, o trabalho tem que continuar sendo feito, eu acho que a equipe de controle e de vetores tem feito um bom trabalho, mas não pode parar. Eu tive aqui numa plenária de uma reunião da saúde que teve na semana retrasada e teve um palestrante que falou muito bem, inclusive, de uma preocupação da quantidade de casos que estava tendo, estava começando a faltar em algumas cidades até o inseticida que faz o fumacê. Então, a Guaí não está diferente das outras cidades, mas eu acho que esse trabalho tem que continuar para que, já pensando no próximo ano, é um trabalho realmente contínuo. A população tem que colaborar, o poder público tem que colaborar, eu sei que tem problemas em várias residências que acumulam, às vezes, lixo, tem água, tem também em prédios públicos que tem que estar sempre vigilante, porque tem alguns prédios que são antigos e tem que ter alguém acompanhando cada vez que chove para verificar as calhas, verificar se não tem lixo, enfim. É um trabalho que vai ter que ser feito não só em Aguaí como nas cidades vizinhas, em todas as cidades que estão passando por esse problema, porque, às vezes, uma pessoa que vai para outra cidade e é picada traz a doença para a nossa cidade. Quanto à questão da água, que foi falado aqui também, eu acho que manutenções têm que ser feitas, às vezes, esses cortes de água acontecem, mas eu acho que também poderia o departamento responsável de repente fazer um comunicado nas redes sociais, na imprensa da prefeitura, os bairros que vão ser cortados à água e o período, porque daí as pessoas conseguem se programar para não ser pegas de surpresa, porque, às vezes, acontece um imprevisto, um cano que estoura, alguma coisa que acontece, essa manutenção não tem como, às vezes, tem que parar, mas eu acho que se for comunicado, as pessoas conseguem se programar melhor e evitam transtornos, mas, infelizmente, quando a água volta e volta com pressão e pega o encanamento que já é antigo e tem ferrugem, ele acaba trazendo aquela água com aparência suja e parece que não está sendo feito o tratamento adequado, mas não é isso que acontece, realmente é ferrugem que vem no cano, enquanto o cano não passar uma quantidade de água, ele acaba não, a água não volta na cor normal, mas eu acho que seria importante o departamento responsável fazer, às vezes, um comunicado para as pessoas poderem se programar, são pessoas, são famílias, tem crianças, idosos, nem todas as casas tem caixa d'água, às vezes tem casas que dependem da água exclusivamente da rua, então eu concordo que, às vezes, um comunicado evita transtornos maiores. Sr. Presidente, seria só para o momento, muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana a todos. Sr. Presidente, só para cumprimentar, o Guto citou meu nome ali, nas palavras dele, que eu até acabei esquecendo de falar no caso da dengue, é imprescindível a população, a comunidade, fazer o uso de repelente para que não aumente mais também os casos de dengue, do próprio núcleo familiar. Então, o uso de repelente é muito importante nessa atuação contra a dengue também. Só voltando, Luizão, complementando, eu não sei a possibilidade, de repente, de até a prefeitura poder fornecer para as famílias mais carentes repelente. Eu não sei se seria uma forma de tentar evitar também. Muito obrigado. Mais algum vereador? Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra, o vereador Juan Andiva. Sr. Presidente, mesa diretora, novos vereadores, guardas municipais, público presente, internautas, boa noite a todos. eu queria falar também sobre o caso da dengue, até que nosso amigo vereador citou na pauta, no expediente, até do prefeito morar na Vila Braga, o fumacê se iniciar na Vila Braga. Eu fui um dos que também tive dengue, foi um dos primeiros, acho, na cidade. Até então, quando eu tive dengue, foram constatados, acho que, 40 casos. O fumacê iniciou na Vila Braga porque tiveram muitos casos ali. Meus vizinhos, quase todos, pegaram, então, foi por esse motivo, não foi nem pelo motivo do prefeito morar ali, porque eu também moro, eu sou vizinho dele. E quanto ao esporte, eu tenho que concordar também que o esporte, vamos falar o português, claro, está péssimo, está péssimo, está deixando a desejar. Isso, eu fazia parte de um time aqui da cidade também, fui atleta da cidade, eu sei o quanto o esporte é importante na vida de um jovem, então, eu acho que tem que ser um dos focos também, a gente tem que manter o esporte como um foco principal, porque o esporte, além de tirar os jovens, ocupar os jovens com coisas boas, eu acho que tem que dar uma atenção maior, sim, o esporte também é saúde, automaticamente o esporte evita muitos casos de doenças, então, eu acho que a gente tem que dar uma olhada muito, muito melhor para essa área. Boa noite a todos, uma ótima semana. Mais algum vereador? Pela ordem, seu presidente. A palavra é o vereador Edinho, Marcio. Boa noite a todos, novamente, cumprimentando a todos. Vou falar de alguns casos que foram tratados aqui agora, eu acabo de receber aqui a confirmação dos casos de dengue. Foram 340 casos notificados e 185 casos confirmados de fevereiro até o último final de semana. Essa informação é o dado oficial do município, me pedindo para que repassasse aqui para vocês. Em relação ao tapa-buraco que a gente vê ocorrendo na cidade hoje, já ocorreram nos seguintes bairros. Vila Bom Gosto, Centro, Vila Reder, Nova América, Vila Nova, Parque Miguelito, Benedito Mamede, dos Anjos Aposentados, Secap, Vila Braga, Vila Regina e inicia hoje o Montevidéu. Então, provavelmente, amanhã eles terminam o Montevidéu e sobe para aquela região dos Jardins dos Alpes, aquela parte norte da cidade. Foi pedido para que passasse aqui também para vocês. Quanto ao esporte, é complicado a gente falar porque há um ano atrás eu fiz uma crítica pesada em relação ao esporte e volto a falar. Eu acho que poucas modalidades esportivas estão funcionando de acordo dentro do nosso município. Eu acho que precisa de um apoio maior. Mas eu acho que aí cabe um pouquinho da nossa parte também. Vamos pegar o exemplo do futebol amador do município. Não é comum a gente pegar times que jogam com 10, 15 atletas vindo de fora e a gente deixa de prestigiar os atletas de Aguaí. Será que às vezes em vez de colocar 20 times, 15 times no campeonato, não seria melhor fazer um time com um torneio com 10 times? Desde que os atletas fossem de Aguaí, logicamente você busca um pouco de atleta de fora para aumentar a qualidade do torneio. Mas limitar talvez 5 atletas por time, 3 atletas por time, eu acho que cabe a nós também fazermos essa sugestão às secretarias competentes. o município organizar, o Luizão já deixou muito claro por que o município não organiza. Tem uma ação correndo aí, eu acho que a gente poderia até fazer um requerimento solicitando a cópia dessa ação para que todos tivessem ciência dos prejuízos que foram causados por torneios organizados pelo município. Aparentemente ele é mais barato, só que depois que começam a transmitar as ações na justiça, eles acabam ficando muito mais caros. E isso gera ônus, isso impacta no município. E gera ações de improbidade, etc, etc, etc. Então não vale a pena de correr no risco, os campeonatos eles têm que acontecer. O esporte, como foi falado aqui, o esporte é uma forma de fazer a inclusão social, tirar as pessoas em estados de vulnerabilidade e trazer para uma prática para tirar do convívio com drogas, etc, etc, etc. Mas a gente precisa fazer da coisa da forma certa. Ah, mas o SESI está aqui tomando conta do esporte. Não, o SESI tem um programa dentro do esporte no município. Não é que o SESI toma conta do esporte do município. Existe um programa chamado Atletas do Futuro, esse programa engloba algumas modalidades esportivas, mas não toma conta do projeto no município. E se o projeto não estava andando a contento, logicamente foi solicitada a troca da pessoa que tocava esse projeto. Como foi citado aqui, saiu o Carlos e agora veio uma moça a qual não tive o prazer de conhecê-la ainda, mas ele trocou para quê? Para fazer o projeto andar, fazer o projeto funcionar. Se ele não estava contento, troca-se e faz funcionar. Então eu acho que no esporte cabe a gente também nos reunirmos em uma comissão, alguma coisa, ou convidar o próprio secretário a vir aqui na Câmara em uma reunião conosco, igual fizemos no ano de 2017, que todos os secretários vieram internamente aqui na Câmara, conversaram com a gente, expuseram os motivos e a gente entender de fato o que se passa nisso e ajudar também no que foi necessário. A questão da ponte que foi interditada, foi interditada por uma solicitação dos engenheiros da prefeitura. Fica a pergunta, se essa ponte cai e mata alguém, aonde vai a responsabilidade? Se os engenheiros solicitaram a interdição, foi porque ela estava expondo a população em risco. Então a prefeitura já tomou cuidado de comunicar a defesa civil do estado de São Paulo e eles estão indo em busca de recursos para que se possa reconstruir essa ponte, que é uma ponte que tem que ser refeita, não simplesmente reformada. Importante também citar aqui que na última quinta-feira eu tive a oportunidade de ir juntamente com o secretário de Segurança Pública do município, o coronel Vigílio, o prefeito Alexandre, o deputado, o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, em uma reunião com o delegado-geral de Polícia Civil em São Paulo. E foram feitos alguns pleitos. A gente vê uma série de reivindicações acerca da Polícia Civil. Então foi tratada nessa reunião a questão da reforma do prédio para melhorar a estrutura da Polícia Civil no nosso município, solicitação de viaturas, efetivação de delegado, efetivação de novos escrivães. A gente tem três escrivães em processo de aposentadoria. Então a estrutura da Polícia Civil no município ainda está carente e tentar resolver esses problemas que resultaram, inclusive, no fechamento do plantão noturno. Foi uma reunião muito esclarecedora, muito produtiva e, no médio prazo, a gente tem uma perspectiva de ver esses problemas resolvidos. Não posso deixar de citar também que hoje é dia 22 de abril, o país completa 519 anos e a gente não vê uma ação sendo feita em relação ao aniversário do descobrimento do país. Eu lembro que na minha época de criança o que a gente via de ações em cima disso e hoje nem citações em redes sociais do aniversário do Brasil. Talvez, nesse ponto, o Brasil fique atrás dos países mais desenvolvidos. A gente vê os outros países com orgulho de ostentar a bandeira, orgulho de se comemorar datas especiais e aqui no Brasil é uma data que simplesmente passa despercebida. E isso acaba sendo triste porque acaba se quebrando um histórico para as novas gerações. Talvez, se perguntar para as crianças de hoje que data que se comemora hoje, muitas delas não saibam. Então, eu acho que a gente tem o papel também de resgatar as datas históricas, principalmente as datas nacionalistas. Eu acho que isso aí faz parte da cultura, tem que estar incluído dentro da sociedade e a gente tem que despertar o carinho e o valor dentro da nossa pátria. E retomando aqui também a questão da saúde dentro desses últimos quatro minutos, conforme foi falado no início da sessão, eu acho que a gente tem que cobrar, cobrar de maneira incisiva, mas a gente também tem que entender o que está sendo feito. Quem teve a oportunidade de estar no pronto-socorro, naquele dia que tiveram os problemas aqui relatados, a gente viu que os funcionários, aquelas pessoas que representam a saúde aqui de Aguaí, fizeram todos os procedimentos necessários para que o melhor acontecesse. Muitos pacientes que ali estavam, estavam melhor aqui, mais bem atendidos aqui do que na cidade vizinha. Infelizmente, alguns casos necessitavam de uma transferência de urgência que demandavam mais cuidados que a gente não tem condições de fornecer aqui. Então, eu acho que se a gente tiver que cobrar alguém nesse momento, a gente cobra a saúde, mas cobra as pessoas que têm que prestar o serviço para o nosso município. A Santa Casa está falhando com Aguaí e a gente tem que começar a cobrar de uma forma mais incisiva. Eu acho que esse é o nosso papel. Não é o papel fiscalizador, então a gente fiscaliza. Se eles não estão cumprindo o contrato da maneira que deve ser cumprida, a gente tem que cobrar. A experiência que eu tive na última semana foi a partir do momento de ligar para quem resolve e falar cumpra-se o contrato. De imediato eles foram, acho que arrumaram duas vagas de imediato e uma vaga que necessitava de isolamento foi arrumada no final do dia. Então, não é pedir vaga para A, B, C ou D. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é pedir para que aquilo que a gente paga seja cumprido. Somos sabedores de todas as dificuldades que a saúde enfrenta e não são pequenas. Da mesma forma que fechamos a Santa Casa aqui do município, a cidade vizinha corre o mesmo risco também agora por uma determinação judicial, agora tem um processo de intervenção, foi sugerido o processo de intervenção dentro da Santa Casa vizinha. Todos têm problemas, eu acho que os problemas têm que ser resolvidos, nós temos que ser pacientes com esses problemas, mas não podemos deixar que a população de Aguaí sofra com isso. Não cabe a gente fiscalizar, trabalhar junto para que a situação melhore. E, se Deus quiser, num futuro muito próximo, tendo o nosso hospital municipal, tendo a capacidade de atender esses pequenos atendimentos, eu tenho certeza que Aguaí vai para um outro patamar e o atendimento ao nosso cidadão melhore mais ainda. De momento é só, presidente, uma boa noite a todos e uma boa semana. Mais algum vereador? Sr. presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Cezinha. É, meu amigo Dair, você tem razão, infelizmente o nosso esporte que é Aguaí, quem viu, viu, quem não viu, está difícil, viu? vai fazer quatro meses que acabou o campeonato, não sai o campeonato amador, não sai o campeonato de veterano, a esquadra está toda largada na cidade, a gente está cansado de pedir, não só eu, como todos os vereadores que já pediu, diz que teve uma licitação aí que me parece que o Tiago tinha ganho, não sei se isso é verdadeiro, diz que ia começar a reformar a esquadra. Então, eu espero que, se realmente for verdade, ter que dar uma geral em todas as quadras do município. e como o meu amigo Edinho disse, aqui em Aguaí tem muitos atletas bons, não precisa trazer muitos jogadores de fora para jogar nos campeonatos aqui, cinco por equipe, está bom demais, aí valoriza os atletas nossos, então está na hora do departamento de esporte acordar e fazer alguma coisa, porque a cobrança em cima da gente é grande, todo lugar que você vai o pessoal critica, então, aproveita que a oportunidade mais uma vez, falaram que essa semana ia ter uma reunião para começar o campeonato, já vai indo, terminando mais um mês, e até agora nada, espero que esse pessoal acorda e comece a fazer alguma coisa, porque a coisa está feia, infelizmente, o nosso esporte já era, espero que daqui para frente possa melhorar. Muito obrigado e boa noite, presidente. Mais algum vereador? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Igor Porte. Boa noite, boa noite, presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, aos guardas civis, aos internautas. Eu gostaria só de cumprimentar a fala dos senhores, com o Denisse, o Zé Lázaro, o Marreiro, o Serginho, os demais vereadores, tem meu apoio também na parte do esporte, eu não faço parte do esporte, mas eu também sou cobrado, marcado em rede social, então tem meu apoio, principalmente das quadras. Eu acho que no segundo semestre, está próxima a eleição, aí vai começar a fazer as coisas para mostrar para a eleição, então, o que eu estou deduzindo é isso daí, a partir do segundo semestre vai começar a andar a velha política. Então, o senhor, eu sei que tem meu apoio, gostaria também de falar com o nobre vereador aqui ao lado, falou, sobre a imprensa da prefeitura, avisar qualquer novidade, qualquer alteração que tiver na prefeitura, e for de interesse público, que a imprensa avise. Chove de mensagens no meu Facebook, no meu WhatsApp, outros vereadores também, a gente responde na medida do possível, às vezes a gente tenta contato com os responsáveis e às vezes não consegue. Então, não custa nada a imprensa da prefeitura ir lá e avisar, tivemos um problema hoje, estaremos fazendo uma manutenção de tal horário a tal horário, mas avisa o pessoal. Então, por hoje é só, meu muito obrigado, boa noite a todos. Mais algum vereador? Aquele hora, senhor presidente. Com a palavra o vereador Milanese. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, plateia, e aqueles que estão nos assistindo até o presente momento. Senhor presidente, todos falaram, todos os vereadores falaram, mas o que tem que ser feito é o seguinte, recuperação. nós temos que recuperar as nossas construções aqui, porque elas estão caindo. Então, senhor presidente, eu fiz uma indicação do Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano. Outro dia, aqui na Igreja Câmara, nós tivemos uma reunião sobre turismo. Eu fiz uma pergunta às pessoas que estavam, que ganharam a concorrência. Eu falei, muito bem, e os entretenimentos? Vocês se esqueceram? Eles me responderam, não, não terminamos ainda, não terminamos ainda. Porque os entretenimentos que nós temos aqui em Aguaí são Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano, praticamente fechado. Se não fosse uma professora que lá está fazendo cursos de crochê com 40, 40 e poucas senhoras lá, já tinha fechado. Outra, se não fosse as meninas da melhor idade, que são cento e tantas pessoas que lá frequentam aquela sede social quase caindo, com pombas, fazendo, sujando os tatames, elas precisam lavar tudo aquilo lá, é uma barbaridade. o clube dos compadres, até agora, fechado. Cinema, fechado. Teatro, às vezes tem, às vezes não tem, mas eu não sei o estado que está o prédio, nós não sabemos. Centro Assistencial de Desportes de Aguaí, fechado. e quer fazer turismo desse jeito, com os entretenimentos tudo fechado aqui em Aguaí. Então, antes de tudo, nós temos que reformar todas, porque foi gasto o dinheiro do povo em todos esses locais aí que eu disse agora há pouco. É uma ajuda e ação, eu fiquei dois dias no CELTRA fotografando com uma equipe da prefeitura, tiramos mais de cem fotografias, todos os banheiros quebrados, não está funcionando, chuveiro quebrado, não está funcionando, do estádio municipal, faz muito tempo que não funciona o banheiro do estádio municipal, telhas quebradas, chovendo lá dentro, as professoras, as meninas da melhor idade que tem que arrumar. Eu fui conversar com o Gilberto Selber, entendeu? Então, ele nos prometeu, com essa verba aí do SESI e tal, mais empenho sobre o que foi lido hoje aqui, o secretário Leandro do SESI. Então, eu gostaria que o prefeito Nê, meu amigo Nê, tomasse uma providência mais dura, mais enérgica e acompanhasse esses locais, fosse lá, nós somos em três vereadores aqui, pega um vereador, dois vereadores, três, quatro, e vai ver o que precisa esses clubes de nossa cidade, que é do município de Aguaí. E eu não vou falar mais coisas agora, eu sinto isso no meu coração, acabando uma construção que vai, 6 de agosto vai fazer 37 anos, degradada, infelizmente degradada, está tudo arrebentado, faltando isso, faltando aquilo, nós precisamos, eu gostaria que os senhores vereadores fossem até o Celtro, vissem lá, o que está acontecendo lá no Celtro, não acabou ainda por causa da melhoridade que está lá consertando alguma coisa e aquela professora que está lá dentro dando aula para as 30, 40, 50 pessoas lá dentro. Infelizmente, eu tinha que falar sobre isso daí, viu, Marreira, eu fiquei dois dias lá no Celtro, dois dias e fiquei decepcionado. Então, entretenimento faz parte do turismo, vamos consertar tudo que está tudo quebrado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Como todos os vereadores já falaram, vou fazer as considerações finais aqui. A respeito da DEM, a gente pede o empenho de toda a população também colaborar e não deixar vasilhas que acumulem água. A respeito do escorpião, limpe-se e os quintais aí colaborem, que como foi falado por diversos vereadores aqui, a gente está montando uma moção de aplausos em cima do que? Em cima do trabalho desempenhado. a prefeitura está fazendo suas ações com diversos setores, fazendo catatreco e diversos, mas só que precisamos a união de todos. Todos nós fazemos parte da cidade, nesse momento a gente precisamos da união de todos. A prefeitura faz sua parte, o cidadão também colabora. A respeito das quadras, a gente vou levar todas as reivindicações de vocês para o prefeito, inclusive, se possível aqui, a gente vai marcar uma reunião com ele. Inclusive, também, o judô aqui, no Celtra, chegou essa informação, nós temos hoje 120 alunos. Em questão do Celtra, o Celtra já vinha com problemas, senhor Milianês? Já vinha com problemas já no passado, a gente precisa fazer as reformas e um ponto aqui, que eu entendo de construções, a gente tem que trabalhar da seguinte maneira, fazer umas reformas com maior qualidade, com durabilidade, porque é o caso que foi falado aqui, o telhado do Celta está estragado, a sala está com problema na caixa. Então, gente, com dois anos, dois anos e pouco, não aconteceu tudo isso, certo? Não estou aqui para questionar uma coisa, falar uma coisa, eu entendo sobre construções, a gente precisa trabalhar em um nível maior, voltando a falar aqui, teve o negócio da pintura das faixas aqui, a gente precisa fazer um trabalho em cima aí do departamento, que fazer um mecanismo que se compre um material de melhor qualidade. tive essa semana vendo a faixa lá, a faixa infelizmente foi repintada, só que creio que não vai durar muito tempo não, mas temos que fazer um trabalho nisso aí, não é de hoje que tem esse problema, não vamos tampar o soca-peneira aqui, temos que fazer um trabalho e exigir qualidade nos materiais, certo? Deixo bem claro aqui, que eu entendo dessa área aí. Fazer essa reunião e vamos, questão do hospital, a gente, meu pensamento aqui é a gente voltar a estrutura para Guaí. Teve uma ação, só que a reação infelizmente a gente corremos um risco aí de a vez futuramente pode ser, estou falando que vai acontecer, se fechar o hospital de São João, o que nós vamos fazer? Foi um risco, na época a gente correu esse risco, poderia ter feito de uma outra forma, não fez, não sabemos, não vou entrar no mérito político aqui de maneira alguma, certo? só que nós estamos pagando a conta caro, como eu divulguei valores aqui, estamos pagando valores, comprando prédio e tudo mais, tudo isso é gasto para a prefeitura. Vou falar de um valor aqui, por exemplo, um milhão setecentos e oitenta e nove foi na compra do prédio, daria para a gente passar cera no pronto-socorro, que é muito dinheiro. Temos que reverter isso aí, passar os problemas nossos aqui, nós termos o nosso hospital, gerar emprego aqui, que nós vamos ter uma estrutura muito melhor e fazer essas reformas com qualidade para a gente ter uma durabilidade, certo? Nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e sobre a proteção de Deus, encerro a presente sessão. e aí o